A respiração, no modo como nós, humanos, percebemos, ela é simples, a gente entender. Porque, em tese, ela é algo que retira da atmosfera os elementos químicos que penetram pelas narinas. Então, quanto mais longo for a inspiração, mais riqueza este corpo físico absorverá. Aí a segunda parte, a famosa Kumbach, quando você segura a respiração, você respira e segura. Para que serve isso? Para dar tempo ao ar que está nos seus pulmões, ser, entre aspas, os elementos químicos que compõem o ar dos seus pulmões, ser levado pelas veias e artérias para todas as células desse corpo. Porque as células, como eu falei, vão estar lá com seus dendritos, esperando receber os elementos químicos, que é a respiração alimenta, e a célula faz cocô. A célula solta o cocôzinho dela, que vem pela corrente sanguínea, para o pulmão do ser humano. Isso tudo acontece enquanto você está respirando, desculpa, segurando a respiração. Quando você exala, você está, entre aspas, exalando a sujeira celular que foi levada para o seu pulmão pelo retorno da circulação sanguínea. E lá no final, quando você terminou de exalar, se você ainda tossir, como se estivesse retirando mais e mais o restinho da sujeira que ficou, então a respiração, em tese, envolveria essas quatro etapas. Mas, sinceramente, nós, ocidentais, não temos como lidar muito bem com essa quarta etapa. Na verdade, nós lidamos horrivelmente com as três primeiras etapas. Porque como é que nós respiramos? A gente respira assim, quando a gente não está prestando atenção e vocês não estavam, o corpo de vocês estava respirando assim. Isso aqui não dá tempo nem você respirar, nem levar nada para a célula, nem trazer riqueza ou cocô nenhum das células para jogar fora. Ou seja, o respirar mal é uma das características da raça humana, que lá atrás respirava bem, ou seja, tinha um ritmo respiratório alongado, tipo... inspirava em três, quatro, cinco segundos, segurava quatro, cinco ou mais segundos, exalava em cinco, seis segundos. Isso é bem diferente de fazer como a gente faz. Os nossos ancestrais só deixavam de respirar alongamento e passavam a respirar quando eles viam animais selvagens e eles queriam correr, então eles respiravam assim para o quê? Fazer com que o coração bombeasse mais sangue para a musculatura para poder correr. Nós hoje somos tão neuróticos e fomos tão duramente condicionados a sermos muito inteligentes que todos nós hoje respiramos assim. E isso é horrível. Então, o corpo espiritual da gente, o prânico, também, entre aspas, respira. Só que nas veias e canais desse corpo não é o sangue biológico que por lá passeia, é o prana. mas haverá sempre uma correlação da maneira como o eu humano controla ou não o ato de respiração involuntário do seu corpo no sentido de torná-lo voluntário, ou seja, o eu humano prestar atenção para poder alongar sem esforço, porque o ser humano tem que aprender a respirar o mais longo possível, segurar e soltar, mas sem expressar esforço, senão ele perde o prana adivindo da respiração. Então, assim, para nós, acidentais, o grande mérito, e aqui já concluo a pergunta, é o de quem consegue criar um ritmo respiratório com sua vontade e desde que esse corpo acorda, você aplica esse ritmo várias vezes ao longo do dia e para isso é necessário você escrever bilhetinhos para você mesmo, para você se lembrar no banheiro, no espelho do banheiro, na chave do carro, na direção, seja onde for, R.S.P., R.S.P., lembrar para respirar profundamente. Então, foi assim que eu fiz o metal. Eu não podia ir para uma montanha, não podia ir para uma escola, então eu criei uma disciplina que eu usaria durante o meu dia de trabalho. E como a toda hora o ser humano respira, desde que ele aprenda a respirar profundamente, mesmo nos seus momentos de trabalho, ele termina substituindo o péssimo ato da respiração involuntária por um ato voluntário. E aí, de novo, vocês sabem qual é o resultado da respiração? Sabe a sensação que eu falei na primeira pergunta? É a sensação que o ser humano sente. Se ele respira mal, a sensação que ele vai sentir é a dos axones do primeiro impulso. Mas se ele respira profundamente, enquanto ele está respirando, os axones, os neurônios todos estão trabalhando, mas eles diminuem a pulsação deles, o fluxo dos arquivos mentais e emocionais, esse fluxo diminui porque você está respirando mais profundamente e o foco da sua atenção está concentrado na respiração, nesse ponto aqui o seu eu se aprender a respirar produz a sensação em si mesmo que ele quiser e torna a dizer é somente a partir desse ponto que o eu de um ser humano começa a desenvolver a sua maestria pessoal, a sua moksha, a sua libertação, a sua emancipação. Sem isso não tem jeito. Não, mas Deus haverá de me ajudar, Jesus me leva no colo. Tudo bem, esse pessoal todo vai lhe carregar no colo, mas você sempre vai respirar. Uma bocaceta. E o seu eu nunca vai sentir as sensações de um eu superior, de um padrão de racionalidade superior existindo no seu cérebro, porque o seu eu é preguiçoso, é um derratma budi, ou seja, derratma budi é uma expressão um pouco elogiosa que o sânscrito tem para os humanos que nem sabem que tem uma alma, que pensam que é só esse corpo, que pensam que só tem a natureza animal desse corpo para administrar. Nós temos a natureza espiritual da nossa alma também para administrar. E quem administra isso? a sensação do meu eu humano. Se você está na gestão do seu eu humano, maravilha. Se não está, aí vai no primeiro impulso e assim segue a vida e assim tem caminhado a humanidade. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Ormum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. E aí Legenda por Sônia Ruberti